Na Universidade Caxias do Sul tá valendo, tá valendo a final entre Rússia e Croácia. Esse jogo você vê só onde, Lafayette? Somente aqui, exclusividade dos canais Panorama Esportes. Bola já com o Bozmak, Bozmak com a bola, Perá, já vem ali, sobra nele! Ai, papai! Vai, Perá, abre o placar, Croácia 1, Rússia 0! Já começou fervendo o jogo e a Croácia já mostrando porque veio 1x0 ali na infiltração do Perá, 1x0 pra Croácia, William. Bola com a equipe da Rússia, Moura vai deixando a bola com o Malvere, Drenkov, Moura, já caiu ali, Drenkov, Moura no chute! Ai, papai! Segura o garoto! Segura o Moura, fala aí, Diego! Se prepara que vem muito canhão pela frente, que tiro, William! Não deu nem tempo, ali do Sá, Kovács se ajeitar no gol, já tomou um tiro, hein? É, bomba russa, Moura! Bola com a equipe da Croácia, Juzik, Gozmak, Pazik, Perá sobe pra jogar, Gozmak, Juzik, pode descê-lo, Juzik! 7 metros pra equipe da Croácia! Com felicidade ali da defesa russa, porque o atacante croata nem conseguiu a recepção da bola, seria lance normal, mas como ele estava dentro da área, invadiu ali a área, 7 metros para a Croácia! Bola com o Bozmak, Gozmak vai para os 7 metros! Com categoria, Croácia 2, Júcia 1! Como joga, como joga, muita frieza aí, uma final de Mundial, soltar um tiro desse aí, de 7 metros dessa forma, com muita qualidade, muita frieza, muita tranquilidade, o placar agora a 2, Croácia 1, Rússia! E olha só a Rússia descendo, está marcada a falta, pega muita defesa croata, o pivô russo não vai ter nenhuma facilidade nesse jogo! Drenkov, bola vai ficando ali, falta para a Rússia! Aí você vê que a marcação vem aqui, depois da linha pontilhada! Sobe muito a marcação da equipe da Croácia, não vai ter facilidade aí o Moura! Alveri, Drenkov, Alveri, fuzido de lá, o Zic, já saiu ali, conseguiu sair o Moura, pegou 1, pegou 2, vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo! E 2 minutos direto, 2 minutos, e o Zic está fora do jogo por 2 minutos! E agora é hora de mostrar valor, lembrando que os russos tem ainda o Drenkov aí, o camisa 2, armador direito, a equipe tem uma bomba também no canhoto! Bola para a equipe da Rússia, Moura, Malveri, Drenkov, deixa na ponta, Drenkov, Malveri já vira direto! Quase que essa bola saiu, a Croácia reclama, Malveri, Drenkov, tentou o passo, está marcada a falta! Já está o pivuzão de Cunin, Malveri, Moura, segura, tentou fintar, falta, vai entrar no passivo, passivo para a equipe da Rússia, Malveri na bola, Drenkov, deixa na ponta! Mais um golaço! Ai, papai, a mão de cobertura, Diego! Que lindo gol, estava preocupado ali com o ataque russo ali, porque o ataque russo estava com um a mais no quadro, né? E não estava mexendo a bola com os jogadores ficando em sua posição, você tem que trocar a posição, mexer com velocidade para sobrar um atleta para sobrar sozinho, como foi o caso. Colocou o Perá, o Perá subiu de passe! Ai, papai! Perá! Croácia a três, Rússia a dois! Com um homem a menos, amigo, detalhe para isso. E ninguém acreditou no pequenino, hein? Ele que é o pequenino pivô truncado ali, Diego! O Croácia não é uma equipe muito alta, mas é uma equipe muito forte, muito forte. Drenkov, Moura, já deixa do Malvére, vai subindo na ponta! Bozmak faz a defesa! Grande defesa do Bozmak, lembrando também, Uri, que a gente ainda tem lá no banco da Rússia o homem bomba. O Camisa 13 se sobe! Bola com o Perá, o Bazic, o Perá, o Kozmak, perde a falta de ataque ali, a equipe da Rússia conseguiu recuperar a bola, está marcada a falta, já sai no contra-ataque rápido, não está valendo nada. Mas o Luzic foi esperto agora, hein, eu digo. E o Luzic entrou aí já tentando cavar a falta de ataque. Estou achando que o armador central da Rússia não está fazendo o jogo certo, não, está só passando uma bola para o outro, não está atacando, e aí sem ataque a defesa croata marca com muita facilidade os seus batedores. Batedores. Valveri, Murat, vai subir! Falta marcada! Um tiro ainda. Pegou ali o Satovac, goleirão da Croácia. O Murat é o atleta aqui de toda a competição, é o que salta mais alto de toda a competição. Ele chega a 3 metros e 56 centímetros de envergadura. Olha a equipe da Rússia, Valveri, falta marcada aí. Bola com a equipe da Rússia agora, ela faz. Tem que chutar para o gol, o Murat já está ali, balançando a mão, aquecendo o punho. Bola com o Drenkov para fora. Desperdiça a oportunidade de empatar a equipe da Rússia. Bola com a equipe da Croácia, Bacic. Vai deixando a bola ali para o Serbojevique. Osmak, Yuzik, Vazik. Chama para o jogo. Terá. Olha só o chute! Grande defesa do goleiro russo. Grande defesa do Suravisky. Rússia já tenta sair rápido. Drenkov andou agora ali. Não. O Kitaev acabou passando por dentro da área. Falta para a equipe da Croácia. Deu mole agora o Kitaev, hein, Lafarreia? Deu mole ali o Kitaev. Momento importante para a equipe da Rússia. Que é vindo no contra-ataque rápido. E aí, marcada a falta. Por enquanto, Croácia 3. Rússia 2. E olha o chute do Bosmak. Mais uma defesa. Suravisky. Você vê que a Croácia não chuta de qualquer jeito. A bola vem realmente muito difícil para o goleiro. O goleiro é um luxo fazendo o seu dever de casa. Bola com a Rússia. Bola com o Malvere. Está deixando a bola demorar. Malvere. Esperar faz a marcação do 5-1. Malvere. Olha só. Está dentro da área. 7 metros. Dentro da área. E o Zik. 7 metros para a equipe da Rússia. Agora é Drenkov contra Sakovac. Sakovac contra Drenkov. Vai ser autorizado Sakovac. Drenkov. Voltou no Sakovac. 7 metros. 7 metros de novo. Ele ri. Ele é safado porque ele pegou 7 metros. A minha era 7 metros e 2 minutos. O jogador travou o braço dele. Ele estava em suspensão. Trocou. Agora é o Murat. Murat contra Sakovac. Agora foi o Murat. Gol da Rússia. Croácia 3. Rússia também 3. Pedido de tempo. Que jogo, Diego. Eu falei. Eu falei para o internauta que está nos acompanhando que teríamos aí um excelente jogo. O melhor jogo da competição. Duas grandes seleções. Duas grandes escolas do handball. jogadores aí que jogam, inclusive, em clubes oficiais. E jogam nas suas ligas nacionais. E temos aí um grande jogo. Olha, pode botar qualquer clube aí brasileiro. Qualquer clube. para jogar contra esses caras aqui que passam mal. Com certeza, Diego. Eu já falei isso na competição. Se colocar esses aí que estão aí para jogar contra qualquer clube brasileiro. Vai passar mal. Porque os caras são bons demais. Falei, Lafayette, que a equipe da Rússia vem... A gente sabe que a Croácia é atual campeã. Ganhou uma edição de 2014 na Turquia. Mas a Rússia vem muito forte aí também para essa final, Lafayette. Melhorou muito o handball coletivo da Rússia ao longo dessa competição. Concordo com você, Diego. A melhora coletiva foi o que trouxe a equipe da Rússia a essa grande final. Bola com a equipe da Croácia. Bozmaki. Foi assim que ele pediu para falar, Lafayette. Foi, foi, foi. Bozmaki. Bozmaki. Yuzik, Bozmaki. Yuzik. Vai dar bola à equipe da Croácia. Yuzik. Tem que segurar agora. Segurado. Cartado à foda para a equipe da Croácia. Bola para a equipe da Croácia no chute. Está marcado outra falta em cima do Bazic. Repara aí no detalhe, Internata. O pivô, camisa número 3 da Croácia. Como que ele joga bem? Abrindo os espaços ali para a batida dos seus alarmadores. Perar, Gozmaki. Já vai tentar o Yuzik para vir com o chute. Solta marcada para a equipe da Croácia. Mais uma. Bazic caiu. Agora a bola pode ser o contra-ataque. Contra-ataque. Olha só, Moura. Na hora de tirar o 10. Tiro o 6. Errou ali o Moura. O domínio de bola. A bola bateu ali na mão e na perna. Escapuliu. Era um grande lance aí de contra-ataque da equipe russa. Lança em que a equipe poderia desempatar a partida. A partida está 3 a 3. Croácia e Rússia. E olha quem está na armação central ele. É o Luzik. Ele que está ali com a proteção do pé aí, Diego. Gozmaki no chute. Está marcada a falta. Não adianta correr no contra-ataque. A batida sempre dele na armação central. É uma batida perigosa porque se a Rússia conseguir dominar essa bola, sai no contra-ataque muito fácil. Gozmaki tenta passar a falta de ataque. Olha o que ele ia fazer, Lanfait. Essa bola espantou coruja, passarinho. Pão do outro. De tudo, Lanfait. Tudo que tinha ali espantou. Bola com a equipe da Rússia. E eu acertei, Willian. O Luzik veio para o jogo, hein. Valveri, Murat. Valveri, Trenkov. Valveri, olha a bola. Armação da Rússia. Tenta, finta. Perá. Conseguiu segurar ele ali. A defesa da Croácia é muito alta, hein. Está faltando... Olha o chute, hein, papai! A Rússia vira! Agora é a Rússia a quatro, Croácia a três. Murat, Murat. Sempre ele. Murat. Melhores atletas do Lula, o surdo. Bola para a equipe da Croácia. Luzik. Deixa a bola ali com o Bazik. Bozmak. Perá. Olha só o Bozmak. Joga na ponta. Tentou passar. Bola no gol. Não conseguiu fazer o gol ali. Serbojevic. Vamos ver agora, Diego, como a equipe da Croácia vai reagir estando atrás do placar. Pela primeira vez no Bazik, a Croácia está atrás do placar. Então é por isso mesmo que a gente tem que ver como que ela vai reagir agora. Murat. Tentou dar o passo e falta a marcada. Falta para a equipe da Rússia. O velho já está ali. O Nicolinho também. Murat. Vai subir no Junt. Ai, papai. Murat. Sai do jogo. Olha, você pode ter certeza que daqui a pouco tem marcação especial no segundo momento. Croácia. Chute, hein, Murat. Croácia, três. Juntos assim para o Lafayette. O goleiro Sakovaque. Ele não tem culpa, Lafayette. Não tem culpa. É uma bola muito rápida. É muito forte o Murat. Aí, desceu duas bolas ali. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. E agora lançou muito fraco ali o Suravisky. Falta vitamina ali para o Suravisky. Vale lembrar que o Murat pula ali uns 10 metros praticamente de distância do goleiro. Pula para a equipe da Croácia. Vai ter que trocar aí, olha. Vai sair do Bazzic. A Rússia vem fazendo certo. Vem gastando bola. Você vê que normalmente a Rússia aqui demora mais em fazer o seu ataque. Gastando tempo. Fazendo um jogo balanceado. Se entrar na correria da Croácia, certamente perde a vantagem. Bola para o Murat. Sai de quadra. É a Rússia 6, Croácia 3. Complica o jogo para a Croácia. Complica. O William complica demais. E o Murat, impossível. Impossível o Murat. Três gols anotados para ele na partida, William. O Murat, com esse arremesso aí, está quebrando. É tipo de defesa da Croácia. Pelou dos 12 metros agora o Murat. Está aqui na minha frente. Que distância. E que batida para o chão lá fora. Passando por cima aí. Não entendendo nada aí o torcedor croato. O que está acontecendo com a minha seleção que ganhou tudo. E agora está perdendo de três. Olha só o replay do Murat. Ele dá um passo na frente. Ele já tem o que ali, Diego? Depois desse gols, aí ele fica com o ponto de altura. Não, não. A altura dele não aumenta, não. A envergadura dele, que é impressionante. Ele salta. Olha o saltador do mundo. Tudo. Salta mais alto no mundo. Ele salta com o outro. Ele chega a envergadura dele a três metros e cinquenta e seis centímetros. Olha aí, você está vendo. O William? Oi, Diego. Eu vou chegar aqui. Estou chegando aqui a comissão técnica brasileira. Está aqui curtindo. Vou falar aqui rapidamente com ele. Serão gentis comigo, como sempre foram. Gabriel, que jogão essa final. Não poderia ser melhor realmente. A gente sabe das escolas que estão jogando aqui. O grande handball. Melhores equipes do campeonato. Sem dúvida. Os dois melhores times. Não só do masculino e feminino. Mas é bem importante a gente saber que o nível técnico das duas equipes é muito forte e se assemelha com o de ouvintes. Eu tenho certeza que alguns jogadores aqui das duas equipes jogariam a Liga Nacional aqui no Brasil. Eu tenho certeza também que alguns jogadores aqui dessas duas seleções fariam frente a frente com o time de ouvinte do mais alto nível no Brasil. Então é bem legal a gente ter essa oportunidade de assistir esses jogos no Brasil. Na minha opinião, a Croácia era a favorita. Agora com o placar já atrás, já deixa de ser, né? Porque parece que a Rússia está querendo mais o jogo. Fazendo mais o jogo acontecer. E a Croácia está meio... Não é se poupando, mas ela começou a se perder um pouquinho aí. Ela estava dependendo muito de um jogador só e agora ela está meio apaixonada. Baita jogo para quem está querendo assistir um jogo de alto nível de handball aqui no Brasil. Isso aí. Estou aqui também com o Flávio. Ele que é lá do Rio Grande do Norte. Treinador lá. Uma escola aí, aprendizado para todos nós, né? O que a gente vê de melhor aí na Croácia é o jogo coletivo, né? Eles têm um jogo coletivo muito forte. Só que a gente aprendeu lá no Rio Grande do Norte, lá no Rio de Janeiro, que final é final, né? E existe um equilíbrio muito grande entre os dois, tá? Você vê que o jogador número 88, ele está muito bem no jogo, finalizando muito bem, tá? E está dando muito trabalho para a defesa da Croácia. Aí isso está desequilibrando e a Croácia está perdendo alguns gols. E isso está desequilibrando a parte psicológica dele, está um pouco mais... Eu atento que a Croácia não é um jogo, tá? Porque é um pio mais igual. Aqui também eu vou pegando a comissão técnica inteira aqui. O Rafael, treinador dos meninos aqui. Destaque para você aí dessas duas equipes? O destaque para mim aqui na Rússia é o número 88. Tem uma impulsão muito grande, muito forte. É a remessa ainda dos 11 metros, que é muito além ainda das outras equipes da remessa. O número 7 da Croácia. O 7 tem uma diversidade muito grande de ações ofensivas. Tecnicamente ele consegue bater a bola de apoio, bate a bola em diagonal, bate a suspensão. E consegue atrair bastante jogadores para dar sequência na jogada, que é o forte da Croácia. Para mim são os dois melhores em quadro e os dois melhores no campeonato. Qual o pitch aí para o final? Não tem como. Me pergunta nos últimos dois segundos que eu posso, quem sabe, te dizer. Está valendo aí a opinião de quem sabe tudo de handball. Qual a comissão técnica brasileira aqui, tanto do masculino quanto do feminino, William? Bora para a equipe da Rússia, tenta o passe. Lafayette, tiraram ali, individual, o Murat. Começa a complicar o jogo para a Rússia. Bosmak, Perá, empata! E a Croácia 6 e a Rússia 6. Eu ia falar justamente isso, mudou ali a marcação, o Murat está sendo marcado ali individualmente pelo camisa 11 da equipe da Croácia, o Sermojevic. 6 a 6, hein? William, para quem está nos assistindo depois vai pegar o replay. Volta lá no tempo, 10 minutos, você vai ver que eu falei exatamente isso. Daqui a pouco terá marcação especial em cima do Murat. Não foi à toa, foi isso que fez o treinador da Croácia. E pedido de tempo da equipe da Rússia. 6 a 6, chegou a estar aí a Rússia 6, Croácia 3. Eram 3 gols de diferença e a Croácia buscou esses 3 gols aí rapidinho, principalmente nessa mudança de postura dentro de quadro, a marcação individual do camisa 88, o Murat. A equipe da Rússia vai ter que chamar o Drenkov, camisa número 2, o armador direito, para ter aquele canhão, canhoto dele ali, vai precisar, porque o Murat está bem marcado. E certamente o técnico russo vai pedir para o Murat continuar avançando, continuar agredindo, para quem sabe tirar jogadores em 2 minutos da Croácia. A gente também tem aí o homem-bomba no banco da Rússia, que ainda não entrou, né, Rússia? O Cissov. O Cissov ainda não entrou, está ali. Faz aqui o dele, o pilhão, aqui ele entra, ele entra, que estreita, e como joga bem também o pivô croato. O pivô croato realmente, ele faz um belo jogo, como a Croácia joga bem. A gente vê tantas equipes aí não jogando muito com o pivô, e realmente é uma aula para quem gosta de handball, assistir esse time da Croácia jogando com o pivô. Bola para a equipe da Rússia. Trenkov chama ali para jogar o Malveri, pegou na ponta, Malveri com a ponta, Trenkov tenta forçar na ponta ainda, agora vai rodando a equipe da Rússia por cima! Pariqui! Rússia 7, Croácia 6! Isso aí demonstra, William, justamente o que o Diego vinha falando, lá no início do jogo, a questão coletiva, o Murat, que estava ali impedido de jogar, porque estava sendo feita uma marcação individual nele, a equipe da Rússia rodou, muito rápido essa bola aí, e conseguiu encontrar esse gol aí com muita facilidade, rodando e envolvendo a defesa da equipe croata. Viu? Parado do lance ali. Parado do lance. Se enroscaram os dois pontos. De curiosidade, os dois camisas 11. O Lafayette saiu aqui, o Sankovac 16, para entrar o Crescente, camisa 1. A equipe da Crescente. É o Sankovac aí. Saiu o Sankovac, que pega muito ali no hilo, e eu não vi aí até agora nenhum movimento errado dele, simplesmente não teve condições, falta de ataque, William. Falta de ataque agora do Luzic, bola para a equipe da Rússia. O Sankovac está jogando ali com o Malveri. O Malveri já chama da ponta nele de novo! O Malveri já chama da Rússia 8, Croácia 6. Está se incomplicando. Olha a equipe chegando, está marcado. A falta? Falta. A agrada falta. Mariquinho. Marcou 7 metros. 7 metros? 7 metros. Vai trocar o goleiro aí. Vai entrar ali o Filalove. É o rapaz do amor, né? Tem nome de amor. Ele com a sua love. Bozmach contra o Filalove. Bozmach! Croácia 7, Rússia 8. E olha a bola com o Moura. Já tentou sair no contra-ataque rápido. Deixa a bola ali com o Lili, com o Lili. Bola com a Rússia. Tenta chegar. Olha só, joga no pivô, força no pivô, falta. Falta, olha quem se aproxima, Lafayette. Falta quem vai aí, vai receber essa bola aí, é o Murá. Já vem a bomba à rua, assim. Bola com o Murá. Olha só, o Murá subiu! Prozen que faz a defesa! Bola com a equipe da Croácia. Bola com a equipe da Rússia. Croácia jogando com dois pivôs, William. 4x2 ali no sotaque. Bola com a equipe da Rússia. Valveri tenta o passe. Drenkov já força na ponta. Drenkov no chute! Ai, papai! Que base, William. De base, uma bomba do Malbec. Agora a Rússia 9, Croácia 7. Olha isso! Olha isso! Se esse primeiro tempo já tá bom, imagina as emoções do segundo tempo, hein? Essa é a grande final masculina do Mundial de Handball do Sur. E como o jogo bom passa rápido, né, Diego? Já estamos aí com 21 minutos do primeiro tempo. Luzic com a bola, Bozmak. Tenta o passe. Tentou girar. Pera! Gol da Croácia! Diminui! Croácia a 8, Rússia 9. E que pivô é esse o Peraí? De pivô pra pivô, hein? De pivô pra pivô, tá vendo? A Croácia que joga com dois pivôs ali. Que pivô é esse, camisa 3. Gira com muita facilidade. Muita força física. Olha que finta no um contra um ali do Manel. Vai por três metros pra pegar a bomba russa aí. Olha só. Será que ele vai? É ele contra o Prozenk. Murat contra o Prozenk. Murat! Foi inteligente! Tá marcada a falta pra equipe da Rússia. O Drenkov lá do outro lado esperando. E olha só o Murat! Jogou o desvio ali. Tá caído. Agora o Boismak. Boismak! 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 tenta chegar a equipe da Rússia. Drenkov! Drenkov! Meu Deus do céu. Sai de quadra! Meu Deus do céu. William, 12 metros de distância. Que tiro! Tiro russo à canhota do Drenkov. É a Croácia a oito e a Rússia a dez! Bola com a equipe da Croácia. Tô começando a beber mais, Lafaete. Tá começando a esquentar. Tá começando a ficar Rio de Janeiro aqui. Bola com a equipe. Boismak faz o gol e diminui. Croácia a nove. Rússia a dez. Olha, o jogador croata número três agora foi bem esperto. E ali a arbitragem não caiu na dele não. Era para relevar os dois minutos. Não deixando a equipe da Rússia dar a saída rápida. Bola para a equipe da Rússia. O Drenkov pediu a falta. Ali o juizão não deu. Amarelo. Tá caído lá o número sete. Nicolinho. Sete. O campo. Ele deu o cartão amarelo para o Boismak que já tem. Cartão amarelo. Segundo cartão. Deve ter dado dois minutos para ele. Passou batido. Praticamente vinte e quatro minutos jogados. Faltando aí seis minutos para você que quer participar do sorteio das camisas da seleção. Vamos ganhar? Facinho, facinho. Curte a nossa página da Panorama Esportes da CBDS. Compartilha esse ao vivo, esse live. Colocando aí o hashtag Panorama Esportes. Intervalo e a gente vai dar o resultado. Bola com o Luzic. Boismak. Luzic. Falta marcada para a equipe da Croácia. Pode ser o do empate. Pode ser o do empate. Perá. Deixa a bola com o Boismak. Boismak. Do chute! Ai, papai! Jogo empatado. Lava-rede final. Croácia a dez. Júcia a dez. Jogo empatado. Mundial de handball de suits. Ao vivo para você. Jogo pegando fogo. Tudo igual, William. Tudo igual. Entrou ali o camisa treze. Quem é esse, William? Esse é o famoso homem-bomba. O famoso homem-bomba da Rússia. Se sobe. A Croácia pode virar o jogo agora. Olha só o Luzic. Vai deixando. Vai na ponta! Grande defesa do Suravisky. E já veio a Rússia tentando segurar. Anda com a bola. Agora o Se Sobe. Bola para a equipe da Croácia. Entrou nervoso. Camisa número treze da Rússia. Entrou nervoso aí. O Se Sobe. Jogo frenético. Jogo não para. Dez a dez no placar. Isso mesmo, William. Dez a dez no placar. Jogo de final do Mundial Croácia. Bola para a equipe da Croácia. Luzic vai deixando ali com o Blumark. Bozmark. Luzic. Bozmark. De base. Bozmark vira o jogo. Croácia onze. Rússia dez. William, eu falei do Moura que receberia uma marcação especial. Você pode ter certeza que o Bozmark, daqui a pouquinho, se não for agora o primeiro tempo, no segundo, vai também sofrer uma marcação especial. Ele faz muita diferença dentro de quadra. Os três últimos gols dele. Que jogo, William. Croácia passando na frente pela primeira vez, Lufayette. Se complica agora no jogo a equipe da Rússia, Lufayette. Pode abrir dois gols a equipe da Croácia. Pede a falta de ataque. Gol do Blumark. Agora eu acabei de falar, Lufayette. Se complica. Porque a Croácia estava com menos dois gols. Agora está com mais dois gols. É isso. O Moura, Moura também aceitando a marcação, Lufayette. Tem que ir em todo jogo. Voltar para o jogo, na verdade. E olha a Rússia tentando chegar à falta. E a amarela. Eu perdi a conta de quantos amarelos a seleção croata já recebeu. Não tem dois minutos, não. Se sofre na bola. Enche a bola ali. A chegada. Olha só o Moura. Vai subir! Sarkovac faz a defesa para a equipe da Croácia. Bola para a equipe. Bola para a equipe. Olha só, Dino. O Moura nem vem para chutar. Olha só o chute! A bola pegou ali na arbitragem. Depois de amassar a baliza. Pedrada ali no pedrado ali do Drenkov. Bate muito forte. Os dois armadores excepcionais. Drenkov e o Moura da Rússia. Bola para a equipe da Rússia. Deu uma boca do Glubank! Raspou o cotovelo na cara. No cupuruco dele. Ele que tem o cabelo do Ronaldo Fenômeno. Olha lá o Moura! Toma nessa boca, garoto! É, que jogo, William. 12 a 11. Faltando aí um minuto, William. Um minuto. Bola para a equipe da Croácia. Tentou o passe. Agora conseguiu roubar a bola. Tenta sair no contra-ataque. A equipe da Rússia. Olha só, segurou. E pedido de tempo. Dois minutos para o Sermonjevic. Volta para o segundo tempo, Lafayette. Volta. Mal a equipe da Croácia. Agora com menos um para o segundo tempo. É isso. Tem ainda tempo. Falta ainda bastante tempo. Um minutinho. Menos de um minuto. Faltam 30 segundos para o fim. E vai ter que buscar aí essa vantagem no início. Logo no início aí do segundo tempo. Pode buscar essa vantagem a equipe russa. Olha só o buraco agora. Vem para o jogo. Drenkov, Valveri, Murat. Segura a bola. Dez segundos. Sentiu a pressão da final. Bola com a equipe da Croácia. Tenta descer. Tentou o passe direto. E acertou agora a cara. O Sermonjevic acertou a cara do Perala ali. Rússia. Segundo tempo. Bola já rolando. Croácia. Doze. Rússia. Onze. Bola com a equipe da Rússia. Mural. Rússia. Poxa. Poxa. Que garoto saliente. Sete da Croácia. Não vai dar para a Rússia não. Ele. Kozmak contra a Fila. Love na cabeça. De novo, Diego. É muito frio, Diego. Tira o peso da bola. O Croácia. Agora a Croácia a treze. Rússia a doze. Começa com tudo esse segundo tempo. Está só começando. Muito handball para você. Muita qualidade nesse jogo. Bola com a equipe da Croácia. Trenkov. Segura. Tenta vir para o chute. Vai deixando a bola com o Bariquim. Falta marcada. Tomou uma no queixo ali o Bariquim. Mas ele fez uma bela filtração. Repara que ele é o ponto à esquerda. E veio chutar aqui no tiro de sete metros. Bola com o Murat. Mais uma falta marcada para a equipe da Rússia. Olha só o Murat no chute. Minha nossa senhora. William, daqui a pouco o Murat vai chutar aqui do meio da quadra. Não é possível. Saiu lateral. Malveri no chute. Defesa do Sakovaque. Bola com a equipe da Croácia. Bola com a equipe da Croácia. Croácia. Treze. Rússia. Douza. É final do Mundial de Red Ball de Surto. Se você acompanha ao vivo aqui na padrão no esporte. Deixa a bola ali. Luzik. Luzik. Bozmak. Luzik. Bozmak. De base. Bola para a equipe da Croácia. Desperdiça a Croácia. Bola para a Rússia. E olha só o Murat. Tentou o passe. Drenkov no pivô. Que bola. Que jogada, Diego. Que jogada coletiva da equipe da Rússia, Diego. Drenkov praticamente embrulhou o presente e entregou na mão ali do Bariquim. Bola com o Luzik. Luzik. Uma bobeira agora na defesa da Rússia. Rússia, Croácia 14. Rússia 13. Lá e cá. Lá e cá. Não tem tempo para respirar, Willian. Dormiu. Agora a defesa russa dormiu. Drenkov. Malvere. Deixa a bola. Vai ali. O Bariquim. Malvere. Rússia 14 com a Croácia 14. Ai, papai. Ai, papai. Quem quer levar o caneco? E olha, rapaz. Vai arrancar ali, Willian. Não vamos ter mais jogos na Universidade do Kudautz. Bola com a equipe da Rússia. Bola sobrou, voltou. Ele é o fenômeno. Ele é maluco. Ele é o Sakovac. E aí, duas grandes defesas aí do Sakovac consecutivas. Não deixando alterar o placar. Está tudo empatado. 14 a 14, Willian. Bola com o Luzic. Assim você mata o nosso narrador. Traz pastilha para o menino ali na Sakovac. Bola com o Luzic. Perá. Vem jogando ali. A equipe da Croácia. Gol do Sissov. Gol, na verdade, do Glumac. Da equipe da Croácia. Agora a Croácia 15. Rússia 14. Bola com a equipe da Rússia. Drenkov. Chama ali para jogar. Tentou fitar a bola na ponta. Segurou ali com a coxa. Continua ali. Drenkov. Tenta o passe do pivô. Agora tenta girar. Falta marcada. Demorou ali para girar o pivô. Que gira rápido. O atleta da Croácia estava dentro da área. Olha só. Olha o menino. Olha o Murat. Saltou. Ai papai. Numa passada só. O que ele fez? Saia desse jogo. Saia. Rússia 15. Croácia 15. É na Mariana da Verdes que a final do campeonato mundial. de handball de susto que acontece na UCS Universidade Caxias do Sul. Olha é impressionante o chute do Murat. É impressionante. Ele bate dos 12 metros. Uma velocidade incrível que o goleiro não consegue nem chegar na bola. E olha só a bola sobrando na ponta. E olha só a bola sobrando na ponta. Ser Mojevic. Croácia 16. Jússia 15. Diego, quem vai ser campeão? Como que pode? Como que pode falar uma coisa dessa? Um momento desse. Um a zero aí para a Croácia. É um jogo muito igual. É impressionante. Mesmo tirando o Murat, a equipe da Rússia consegue aí fazer frente a essa grande equipe croata. De base. Agora ali o homem bomba, Lafayette. Tá falha ou falha? Ali a bomba. Olha ele aí de novo. Tentou. Ih, rapaz. Sentiu a pressão da final do mundial, Lafayette. Não entrou bem no primeiro tempo nem no segundo. É, não entrou bem não. E até a bomba dele ali estava com pouca pólvora. Falhou. Bola para o Luzic. Bojoac. Luzic. Vai deixando a bola ali para o Glumac. Glumac, te lembra alguém com aquele cabelinho ali, Lafayette? Lembra fenômeno. Dá um fenômeno da natureza, não, Lafayette. É um fenômeno de 2002, campeão mundial também. Olha só a chegada. Falta marcada. Falta nada. Foi o gol marcado. Agora chegou ali atrasado. Se sobe, Lafayette. Chegou pegando o pescoço do Luzic ali. É, o Se sobe que não entrou bem não. Dois gols de diferença aí para a equipe croata. Croácia atravessa o melhor momento na partida. 17 a 15, 2 a 0, Croácia. Olha só. Valverde. Drenkov. Jogadinha. Vai sobrar na ponta. Achou petróleo, garoto. Destrói o Chandra Ux e não faz o gol. É, rapaz. Esse foi fundo, hein? Achou pré-sal aqui na Ux. Bola com a equipe da Croácia. Luzic. Vai deixando a bola ali com o Glumac. Bozmach. Luzic. Glumac. Dois gols de diferença aí para a equipe croata. Glumac. Luzic. Drenkov agora parece que deu um tapa na bola ali, Lafayette. Cara, eu sei que estava jogando o vôlei aí, né? Bola com o Bozmach. Bozmach vai tentando o passe. Luzic. Olha, o Luzic abaixou ali o pescoço ali, praticamente cavando essa falta. Vai para a equipe da Croácia. Olha só, o Luzic vai para arremesso. Bloqueado. Tentou o passe. Falta marcada para a equipe da Croácia. Nervosinho ele ali, ó. Mexeram com medo, hein? Agora aguenta. Perá. Luzic vai deixar com o Bozmach. Vai subir. Muralha da China. Bola volta para a Croácia. Bozmach. Ai! Olha o que que ele faz. Ele é maluco. Ele é inteligente. Ele é o Bozmach. Deixa a bola com o Perá. Agora a Croácia. 18. Rússia 15. Vai abrindo, vai abrindo a Croácia. Muita inteligência do Bozmach. Trulha. Muita inteligência ali do Bozmach. A Rússia agora que tem que botar a cabeça no lugar e buscar o jogo aí para poder empatar essa partida e virar o Líder. Bola da equipe da Rússia. A Rússia Moura! Sarkovac! Vai gastar o tempo aí a equipe da Croácia. Vai chegando aí passando de 10 minutos. Menos de 20 minutos para terminar. Agora é hora da onça beber água. É como a gente diz. É hora da verdade. É hora de mostrar realmente capacidade mental para ser o grande campeão do Mundial. Bola com a equipe da Croácia. Bola com a equipe da Rússia. Tenta chegar. O Zick. Bozmach. Chama ali. Defesa da equipe da Rússia. Falta marcada para a Rússia. Diego. Jonathan Jonathan aqui. Esse narrador é o melhor. Jéssica. Eles arrasam. Jonathan. Essa equipe tem que dar todos os jogos de handball. O Drenkov está afintando somente para a sua esquerda. Ele não puxou uma para a ponta ainda. Para a direita. A hora que for, ele vai entrar sozinho ali na sua formação. E olha o chute ali na batida. O Drenkov tem que saltar. Tem que saltar. É o que eu estou falando. Se ele puxar para a direita, ele vai entrar sozinho. Balvére. Tenta o passe. Marcação bem alta aí da equipe da Croata. Bola para o Drenkov. Gol! Olha ele aí, Diego! Impressionante os russos aí. O Drenkov e o Moura. Batem de muito longe. Muita potência. E olha só a chegada da Croácia. Mais um do Sermonjevique. Croácia 19, Rússia 16. A maior vantagem do jogo agora é da Croácia, hein, Diego? Doze minutos jogados. A Croácia vive um excelente momento. E o Moura está, parece, descansando ali na sua marcação. Aceitando a marcação individual. Não faz nenhum tipo de filtro. Olha só a bola. Vai saindo. A bola fica ali. A perna ali do camisa 3 da equipe da Croácia bateu no rosto do jogador da Rússia. Eu fico aqui me perguntando quem seria o melhor jogador dessa grande final. Ou Moura da Rússia ou Bochumac da Croácia. Mas fico também imaginando, imagina esses dois jogadores jogando juntos, hein? Na mesma equipe. Porra aí, é covardia, Diego. Se fizéssemos uma seleção em Mundial dos Surdos, sei não, hein? Bola com a equipe da Croácia. Bochumac. 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 Boga ali, deixa a bola com o Glumac. Bochumac. Só uma ponta. Perá para jogar. Bochumac. Tenta passar. Olha só. Bochumac vai sobrar na ponta. Vai ter que voltar o jogo. Fala com Bochumac. Tenta a finta. Está marcado. Falta para a equipe da Croácia. Uma diferença muito grande na marcação russa para a marcação croata. Já, já eu falo. Bola para a equipe da Rússia. Tenta sair ali. Bola para a equipe da Rússia. Tem que trabalhar com calma agora. Se sobe, não entrou no jogo ainda. Camisa 13 da Rússia. Falava sobre a marcação. A equipe croata, ela marca em cima dos 9 metros. E a equipe russa, olha aí. Marca lá nos 6 metros. 6 a 0, bem fechadinho. Olha o Malvério. Conseguiu passar. Vai tentando levar. Por quê? Porque a Croácia não tem grandes batedores de fora, Lafayette. E aí a equipe russa marca bem embaixo. E olha você! Drenkov! Ai, papai! Olha o que ele fez! Olha, vou dizer, Willian. Drenkov e Murat são brincadeira. Arremesso dos dois ali da linha dos 10, 12 metros é algo incrível. Imagina colocar o Boschmark como amador central. Esses dois, brincadeira, né? Olha só. A equipe da Croácia vem descendo. Boschmark. Arremesso! E amarelo. Para o Sissove. Olha, o Sissove não entrou em quadra, Lafayette. Não entrou em quadra. Está realmente muito mal sentindo a pressão dessa final. Ele que jogou muito bem em diversas partidas ao longo do campeonato. Realmente nessa final está entrando muito mal. Chegando no ginásio agora, Willian. As meninas do Brasil. Medalha de bronze aí. Terceiro lugar no Mundial. A Delise está aqui, ó. Parabéns pelas transmissões. O Sissove dá auxílio da Croácia. Lembra o técnico da seleção de futebol, né? Olha o Drenkov. Olha o passe, Malveri! Diminui a Rússia! Croácia, 20. Rússia, 18. Lafayette, quem vai ganhar o jogo? Impossível, Willian. Eu não me arrisco. Diego, quem vai ganhar o jogo? Eu falei aqui falando sobre o Drenkov, que está fazendo uma partidaça. Ouso a dizer que talvez seja o melhor jogador em quadra, o Drenkov. Que eu falava, quando ele fosse puxar para a direita, ele ia entrar sozinho. Ele ameaçou jogar para a direita. A defesa veio toda e soltou lá na armação. Esquerda entrou sozinha agora para praticamente fazer o 18º gol da Rússia. Bola para a equipe da Croácia. Luzic deixa ali o Glumac. Bozmach, Luzic, Glumac. Está saindo o Bozmach. Luzic vai voltar. Bozmach. Chute de base! Vai, papai! Ele joga muito, Willian. Joga muito esse camisa 7 da equipe da Croácia. O Bozmach. Joga muito. Croácia 21, Rússia 18. É a final do campeonato mundial de handball de surdos que acontece aqui na Universidade de Caxias do Sul. E olha só a chegada! Defesa do Sankovac. Bola para a Croácia. Está se complicando o jogo da equipe da Rússia. Está se complicando aí a equipe da Croácia. Muito bem. Que grande defesa do goleiro da Croácia. Dois gols de diferença. Croácia 21, Rússia 18. Bola para a equipe da Croácia. Bozmach, Luzic. Bozmach. Tenta a fita. Vai sofrer a falta ali agora. Bozmach. Bozmach. Tenta o passe. Sai em lateral para a equipe da Croácia. Para como a defesa russa fica lá no 6-0 plantada. Ela não sai. O atleta croata vai lá em cima para bater a bola e não tem ninguém chegando. Bola para a Croácia. Passivo. Vai ter que ir para o chute. Deixa com o Luzic de base. Luzic. Croácia 22. Rússia 18. Está se complicando, Lafayette. Está se complicando no jogo a equipe da Rússia. Encontrando facilidade para a infiltração à equipe da Croácia. Meu Deus, William. O que foi isso? Você escutou o barulho, William? 15 metros de distância. Agora só a bola vai chegando. Está ficando com o Luzic. Lafayette, depois você vê ali na quadra, você não abaixou a trava ali. Vamos lá para a equipe da Croácia. Luzic. Deixa a bola com o Gumac. Rosmac. Luzic. Chama o Perá para jogar. Serbojovic. Olha só. A sobra. Gol da Croácia. Pedido de tempo aí. Caiu ali. Com o braço. Com a camisa número 15, Perá. O Perá se jogou, William. Jogou a vida dele. Foi sem medo de ser feliz. Rapaz, caiu em cima do ombro e está em pé. Como que pode esse menino, hein? Parecia que ele está se jogando uma piscina de bola. Saiu aí para ser atendido. E pedido de tempo. Tem tempo agora da equipe da Rússia. A Croácia vai amassando a Rússia. Cinco gols de vantagem. A maior vantagem da partida. Vai levando para os minutos finais da partida. E colocando já uma mão no caneco, hein? Está administrando e administrando bem ali a Croácia. A equipe russa tem que botar a cabecinha no lugar. Trabalhar essa bola e buscar gol a gol. Porque tem capacidade. Já demonstrou isso. É hora de voltar o Murat para o jogo. O Drenkov. É hora de dar tudo à Rússia realmente. Porque vai precisar. Estamos aí a pouco menos de 12 minutos para o fim desta partida. Que é a grande final do Mundial de Handball de Surtos. Bola da equipe da Rússia. Diego. Murat. Está devendo o rei de gol aí, Diego. Está aceitando a marcação individual. E a equipe da Rússia que não marca mais individual. Com camisa 7, Bozmar. O Murat vem conversar com o seu treinador. Deu um pouquinho de água. 23 a 18. Grande final do Mundial de Handball. Não poderia ser jogo melhor, Lafayette. Que qualidade de jogo. Grandes jogadores. Grandes atletas aí. Realmente como foi testemunhado aqui pela Comissão Técnica Brasileira. Com brasileira. Atletas que sem dúvida nenhuma não perdem nada para os ouvintes. Nada, nada, nada. Pode botar aí. Botar um amistoso aí. Fazer uma seleção dessa final aí que faz frente com qualquer time. Bola para a equipe da Rússia. Drenkov. Borev. Fitur. Joga na ponta. Falta. Falta para a equipe da Rússia. Agora um jogo bastante pesado. Bastante pegado aí. O jogo entre Rússia e Croácia. Eu diria normal, Lafayette. Esse é o Handball. Bola para o Malveri. Drenkov. Fica a bola. Vai para o chute. Ai, papai. Drenkov faz a festa aqui na Ux. Está jogando muito o menino, Lafayette. Está jogando muito o menino, Drenkov. Na falta aí do Moura, que está sendo marcada individualmente. O Drenkov está fazendo a diferença para a equipe da Rússia. Eu não estou fazendo scout aqui não, mas já deve ter uns 10 gols dele já, Lafayette. Bola com a equipe da Croácia. Boa smaak. Tenta o passe. Defesa. Vai tentar ficar com ela a equipe da Rússia. Conseguiu o passe. Drenkov. Tem o pivôzão ali. Segurou. Drenkov. Joga para trás. Pediu tempo agora. Deu mole ali. O atleta russo deu muito mole. O ataque russo poderia confirmar com menos um em quadra. Moura tenta ali apertar a mão. Fair play. Mas o Bochumac não gostou nada não. Estava no chão. Queria que o time russo parasse a jogada. Coloca a equipe da Rússia. Drenkov. Malveri. Chama ali o Barim aqui para jogar. Malveri. Drenkov. De base. Diminui. Croácia 23. Rússia 20. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, Lafayette. De base ali. O Drenkov mais uma vez está brincando de jogar handball. O Drenkov da equipe russa. Coloca a equipe da Croácia. Qual treinador no mundo não queria um canhoto desse naipe aí? Dessa quilate, dessa qualidade como o Drenkov no seu time. Cosimac vai sair dois minutos. Nossa, mas como cava essa falta, hein? Dois minutos. Essa. Aí para o Nicolinho. Essa realmente foi um... Cavou muito ali. Dobrou o joelho e caiu. Parecia até atleta de futebol. Eu não vou nem citar aí quem fez isso muito na Copa do Mundo. Mas, realmente, cavou essa falta bonita e conseguiu o que queria. Que eram os dois minutos para a equipe russa. Complicação muito grande para a equipe russa. Menos dois minutos com menos um enquadro. A vantagem era de cinco gols. Agora caiu para três. Só que agora tem a vantagem numérica. Enquadra a equipe da Croácia. Bola para o Ozic. Dois maque. O Ozic vai deixando a bola ali. O Gomac. O Ozic. O Ozic. Direto na ponta. Sermonjevique. A bola vai nele, Lafayette. A gol. Muitos gols dele também. Falha do goleiro agora. Deixou o curto ali. Totalmente aberto. Que é a posição mais fácil para o chute do atleta. Olha só. Tenta segurar a bola. Perdeu a bola a equipe da Rússia. Bozmak. Chegando aí num momento importante da partida. Com menos de oito minutos para terminar. De nove minutos para terminar. Quatro gols de vantagem para a equipe croata. A equipe da Rússia terá que fazer alguma coisa diferente aí. Para poder chegar à igualdade nesse jogo. É a equipe da Croácia que conseguiu ampliar isso para cair e distanciar. No melhor momento da partida, nos momentos finais. Agora é administrar. E a equipe russa encontra a partida. Tem que botar a cabeça no lugar e vir para cima. E buscar aí um empate para depois a virada. Mas gol a gol com calma. Falta de atalho aqui agora. Edson está aqui. Jogo de alto nível. Muito bom. Jonathan Júnior. O Brasil estava precisando de uma TV com uma Panorama Esports. Jessica Liza está aqui. Verdade, viu? Eles sabem, entendem de handball. Sabem comentar. Jonathan Júnior. Parabéns desde já a todos que fazem a Panorama Esports. José Riz, o leia do Croata, é muito bom. O Jacques Matos lembra aqui. Vamos lembrar das meninas do Brasil na final. Apitaram muito. Parabéns a elas. Tive a oportunidade, inclusive, de entrevistá-las aí. A Carol e a Bettina. Muito orgulho aí para a arbitragem brasileira. Apitar o Mundial do Handball. É, Panorama que deu voz às meninas da arbitragem. Acredito que a Rússia tem que começar aí um pouquinho mais de agressividade na sua defesa. Está muito 6-0, muito plantado, logicamente, com a dificuldade de marcação do pivô, que é um dos melhores pivôs do mundo. Camisa 3 Croata. Mas precisa ter um pouquinho mais de agressividade ali na defesa para parar de tomar gol, sofrer gol com facilidade. A Croácia, como tem feito. Principalmente o Bariquim pegar lá na ponta. O Bariquim está deixando o ponta croata com muita liberdade. para fazer os seus gols. Trocou o goleiro russo, Guilherme. Olha lá, olha com a equipe. Diego, olha só, olha com a equipe da Croácia. O Luzico vai sair em dois minutos. Certo, isso é certo. Dois minutos para o camisa número um da Rússia. Menos dois em quadra, Guarulha. Agora fica difícil a missão da Rússia com menos dois jogadores em quadra, faltando aí oito minutos, sete minutos e trinta para o final da partida e com quatro gols de diferença. O Bariquim aí se precipitou, era melhor ter ficado plantado ali do que sair por dois minutos, né? Prejudica muito a sua equipe. O Jonathan Junior está aqui. Eu espero que não sumam depois desse Mundial. Bola para a equipe da Croácia. Eu falo, Lafayette, é bola dele. Bola dele. Bola dele é gol. O Willian não erra, Willian. Cinco gols de diferença agora. A Rússia com desvantagem numérica. Olha a Croácia chegando. Mais um da Croácia. Olha aqui, Lafayette. Jonathan Junior. E a qualidade? É boa? É boa demais, Júlio. Sabe por quê? Porque é full HD. Ai, papai. Ai, Lafayette. A qualidade é boa, Lafayette? A qualidade é a melhor. A qualidade é full. Full HD. Aqui, ó. Jack Matz. Ai, papai. Que jogo. Parabéns para o Nome Sport pelo excelente trabalho realizado. Jéssica Lise. Oi para Jonathan. Arrasou. Full. Full. Eduardo Faria amando essa narração. Anderson Souza. Jogão. Sérgio Mariúba. Jogão. É muito bom ver esporte diferente de alta qualidade. Bola com a equipe da Croácia. Tenta o passe. Luzic. Faz mais um para a Croácia. Croácia 27, Rússia 20. Lafayette, quem vai ganhar o jogo? Olha, rapaz. Agora está para a Croácia. Realmente, agora são sete gols de diferença. E a marcação da Croácia continua lá em cima, Diego. E olha só, o Perala andou. Andou. Posse de bola da equipe da Croácia. Coloca a equipe da Croácia. Lumaki, Luzic, Lumaki. Lumaki, Lumaki, Lumaki. Faltando sete gols aí para a Rússia empatar com a Croácia. Tem cinco minutos de jogo restando aí. Tem que fazer aí mais de um gol por minuto. Praticamente entra numa missão impossível aí para a Rússia nesse momento, nessa altura do campeonato. Bola com a equipe da Croácia, Lumaki. Saltou o Luzic de base. Olha o que ele fez. Essa bola bateu na trave, hein? É a reclamação, hein? Chama o VAR. Vamos ver no replay. Chama o VAR. Olha só. Luzic de base. Arremesso na trave. Bateu lá dentro. Lá dentro. Bateu lá dentro. Foi lá dentro, foi gol. Está voltando. Não está dando gol, não, hein? Mas foi gol, hein? A arbitragem não está dando gol, não. Foi muito gol. A bola bateu no ferro de dentro. Muito gol. Muito gol, hein, Diego? É, se tivesse aí o VAR, o nosso replay da Panorama Esportes. E gol da Rússia. Diminui o placar. Rússia 21, Croácia 27. Rapaz, bota fogo no jogo aí agora, hein? Rafael Aparecido está aqui, ó. Parabéns por essa transmissão assistindo diretamente de Taubaté. Estamos juntos. Bola com a equipe da Croácia. Luzic, Boszmak. Luzic. Boszmak. Mais um dele. Croácia 28. Rússia 21. Diego, Boszmak. Melhor jogador do campeonato? Como joga o Boszmak, hein? Olha, eu tenho minhas dúvidas, o Lafayette. Olha ele. Olha a bola com o Boszmak. Nossa. Dois minutos agora para o Malvere. O que ele ia fazendo ali, amigo? Bola com a equipe da Rússia. Murat. Fala marcada. Lafayette, Jack Matos aqui. Panorama Esporte. Qual será o próximo trabalho de vocês? Olha, tem muita coisa aí pela frente. A agenda está grande, mas a gente vai divulgar assim que tiver qualquer evento aí. Tem bastante evento aí que a Panorama Esporte vai cobrir. Pode ter certeza aí, Jonathan. Tem muito futsal, né, Lafayette? Futsal, voleibol. Tem futsal, tem voleibol, tem handball. E a Panorama faz tudo. Tem rugby, tem futset, tem futsete. Tem rugby, tem futset, tem UFC. Tem tudo, meu amigo. UFSA não, Lafayette. MMA. Tem MMA. Para você que acompanha a Panorama Esporte. Rapaz. MMA significa o que, Lafayette? Mixed Martial Arts. É. Repete, Lafayette. Repete para a gente. Mixed Martial Arts. Isso aí. William. E essa aí que ensina aí é o parceiro nosso lá. De lingo. Bora lá. Dois minutos para terminar, William. Mais um gol da Croácia. 29 a 21. E agora, Diego? Quem ganha? Vou falar não, William. Vou falar ainda não. Tudo pode acontecer. Croácia está se sagrando. Vai se sagrar bicampeão mundial. E que te massa, hein? É realmente para se bater palma para esse time. Melhor equipe do mundo. Pedido de tempo agora. Pedido de tempo agora da equipe da Croácia. Diego, 28 minutos e 28 segundos. Croácia 29, Rússia 21. Lafayette. Já deu para a equipe russa, né? Um minuto e meio para terminar. A Rússia não se entrega. E é muito bonito de ver isso. Desculpa, Lafayette. Peguei a sua palavra. Mas, William. A torcida nossa agora que fica, a minha, é que nenhum atleta se machuque. Aí nesse 1 minuto e 30 para acabar. 29 e 21. Fizeram muito bonito. Lógico que a equipe russa não quer, de maneira nenhuma, perder essa partida. Mas, Bruno, não deixa se entregar. A gente vê ali o Moura já um pouco mais cabisbaixo. Mas, olha, você que nos acompanhou aqui ao longo de todas as transmissões. Foram dezenas de jogos aqui ao longo de toda a semana aqui em Caxias do Sul. A gente tem muito agradecimento a você. Porque a gente não faz nada sozinho. Se você não estivesse aí, não teria sentido nós estarmos aqui. Parabéns aí para todos vocês. Os comentários, as brincadeiras aqui. Reverência. Muito legal de estar participando. Uma honra para todos nós aqui da Panorama Esporte estar cobrindo aqui esse Mundial de Handball de Surte. Dar visibilidade a muitos excluídos. E você que está acompanhando aí? Diz daí de onde você está falando. De onde que você está acompanhando o jogo? O Mundial de Handball. Será que o pessoal está acompanhando, Lafayette? O pessoal está acompanhando e acompanhando muito. Tem gente que acompanhou aí a Panorama Esporte durante toda essa semana aí. Chegando até hoje no sábado, os últimos dias. Últimos momentos aí de transmissão. As finais. Tem gente que acompanhou a gente durante todo esse período, William. E não é só do Brasil não, hein? De fora também. Muita gente acompanhando a Panorama Esporte. É isso aí, faltando menos de um minuto. Você vai acompanhar daqui a pouquinho a premiação. Olha só a chegada da Rússia. Sete metros. Rafael está aqui, ó. Esse número sete não é da Croácia, não. É de outro mundo. Joga muito. Já está aqui, ó. Edson Allan, Irinesse, Bahia. Irinesse, Irinesse. Irinesse, Bahia. Carmen, Arco Verde. Alckisson, Pintamonhangaba, São Paulo. Jacques Matos, Volta Redonda, Rio de Janeiro. A terrinha aí, Lafayette. Rania Feltre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adorei. Rafael França, Vila Velha, Espírito Santo. E olha aí, vai chegar ao fim a Croácia. É bi campeão mundial! E olha aí, vai chegar ao fim a Croácia.